Eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha. Sim, eu sou o Hokage da Vila Oculta da Folha. E o meu trabalho é proteger toda essa vila e todos os cidadãos. Até porque tem uma organização chamada Katsuki que está fazendo muita maldade. Por algum motivo, eles querem capturar todas as bijus. E eu sou um Jinchuriki, então quer dizer que eles querem me capturar também. Mas agora que eu me tornei Hokage, eu tenho mais responsabilidades. Não cuidar apenas de mim, mas sim cuidar de todos dessa vila. Seja do porteiro de Konoha, uma criança, uma linda moça, um lindo rapaz e qualquer pessoa. Pois enquanto eu sou Hokage, não haverá indiferenças aqui na Vila da Folha. Bom, mas eu tenho que começar a trabalhar, né? Então eu acho que nada mais justo eu voltar para o meu escritório. E meu Deus, eu odeio essa parte. Hã? Faz tempo, né? Cara, não esperava ver você aqui nesse exato momento e agora ainda, né? É, tenta aí. A gente precisa conversar. Então quer dizer que você vai ficar Nakatsuki trabalhando escondido e infiltrado para pegar informações para Konoha? Meu Deus, cara. Bom, toma cuidado. Se é isso que deve fazer, eu acho que eu tenho que confiar em você agora. Bom, Khan, quais são as novas e boas? E você viu o que aconteceu, né? Vi. Bem, tem umas novidades boas para você. O Drank está sumindo faz o quê? Uma semana já? O Drank está sumindo desde quando eu me tornei um Hokage. Eu acho que faz umas semanas ou alguns dias. Não lembro exato. Bem, está Nakatsuki. O quê? O Drank está Nakatsuki? É, o Enem não vem atualizando seus planos em nada do tipo. É, está bem parado lá. Sinto que ele está planejando alguma coisa. Então quer dizer que o Drank foi para a Katsuki e o Enem não está pensando em mim agora? Bem, aparentemente não. Está trancado em uma sala, em um laboratório. Aparentemente o Drank deu as células dele. E o que você... Ah, deu as células. Coisa boa não vai vir daí, mas o que você acha que pode acontecer? O que eu tenho que fazer, Khan? Por favor, me dê uma instrução, me ajude, cara. Bem, por enquanto esperar, eu acho. Ai, cara, eu quero te pedir desculpa por ter pedido para você ter essa parte. Bom, você é meu melhor amigo, cara. Eu não poderia fazer isso contigo, passar por essa dor de sofrimento. Bem, eu escolhi isso. Quando eu escolhi ser um ninja de Konoha. Beleza, então, Khan. Eu conto contigo para tudo. Falou, viu? Falou. Boa sorte, cara. É... Pabllo, e aí? Eu escutei voa... Tá falando com quem? Cara, é que... Bom, você vai me entender, né? Você é um ninja de Yuri aqui. É... Ah, tá. É obviamente que é o seu bichão aí. Não, não era. Você viveu sozinho. Você viveu sozinho? Eu nunca te perguntei isso? Tipo, eu só a vila te evitava? Não, eu sempre fui um cara carismático lá. Ah, é porque assim... Eu nunca tive amigos, então eu aprendi a conversar com clones desde sempre. Ah, tá. Legal. Enfim, eu quero falar com você sobre o respeito. É... Eu gostaria de falar com você que eu irei sair da vila por um tempo. Seria problema? Cara... Bom, primeiramente você não precisaria nem falar comigo. Você é um casecague. Mas assim... É... Toma um lamen aí, vai. Vamos ficar à vontade? Vamos. Esse aqui é o lamen mais gostoso do mundo, cara. Do Itiraco, tá? Na promoção. Hum... Então, ô... Ô, Pablo, deixa eu me sentar aqui só pra eu ficar mais confortável? Claro, pô. Eu vou ficar aqui em pé, né? Obrigado aí. Opa, não... Então, ô, ô, Pablo. É... Pode sim sair da vila, mas você sabe que estão atrás de você, né? Não, eu sei, mas relaxa. Não se preocupe comigo, não. Não, eu confio na sua força. Mas vamos fazer um acordo, então? Vamos, vamos. Querendo ou não, Konoha precisa de você, certo? Certo, correto, correto. Você precisa de Konoha, tá certo? Sim, realmente. Então, vamos fazer um trato. Se acontecer alguma coisa, você me escreve uma carta. Eu vou deixar o Hirashin marcado em você e eu vou até você. Ah, tá bom. Pode ser. E se alguma coisa acontecer com Konoha, eu mando um sapo e falar contigo. Fechou? Ok, ok. Tá, deixa eu só... Não tem que terminar de demorar tanto. Calma aí, deixa eu marcar aqui o Hirashin em você. Pronto. Obrigado, cara. Tamo junto, cara. Boa sorte, Pablo. É nóis, irmão. Tá, o Pablo saiu da vila e agora temos um ninja a menos. E com quem será que o Pablo tá falando? Que cara esquisito. O Rony tá vindo pra cá, será? Poxa, o Rony tá vindo pra cá, mano. Mas o que será que o Rony quer? Se bem que ele é o braço direito do Hokage, então sempre vai ter problemas pra mim. Eu não sabia que ser Hokage era tão difícil assim, cara. Meu Deus do céu. Ah, lá vem eles. E aí, Hokagezão? Cá, o Uski? É. Porque você tá machucado. Não importa muito. Tó, tamo lá, minha ex. Isso daqui sempre ajuda tudo. Ah, cara, não ajuda ele agora, mano. Temos que conversar. Mas ele é nosso amigo? Cara, então, ele pode até ser nosso amigo. Mas a gente vai ter que julgar ele. Julgar? O que que ele fez? O que que você fez, Uski? Exatamente, cara. Não custado, não? Ele fez sim. Tá. Na cabeça dele, ele não tá errado. Mas você não vai acreditar nisso. O que eu descobriu aquele dia... Lembra que, pra começar assim, ele não tinha vindo na votação do Hokage, certo? Certo. Eu desconfiei. Então, eu fui na casa dele. Não que eu seja metido, nem nada. Eu entrei no quarto dele. Você lembra quando eu desconfiava daquela kunai? Cara, posso fazer uma pergunta pro Uski? Pode, com certeza. Você tá surpreso que eu sou o novo Hokage? Você não demonstrou nada? Você já sabia disso? Não importa muito pra mim. Nossa, cara. Eu sempre fui tão seu amigo, cara. Você, tipo, nunca demonstrou nenhuma compaixão por mim? Cara, eu penso em que eu sou o novo Hokage, mas, como disse, não importa muito. Tom Lame. Cara, para de ajudar ele, mano. E me escuta, Crazy. Foi mácaro. Tom Lame também. Me escuta, cara. Eu não quero Lame, mano. Eu não quero Lame, esse cara, ele tem um laboratório na casa dele, mano. Ele faz pesquisas científicas, mano. E, bom, isso pode não parecer bobeira na sua cabeça, mano. Quer dizer, pode parecer bobeira na sua cabeça, porque você é bobão, mano. Entendeu? Mas, você tem que entender que isso é proibido. Na Vila da Folha, qualquer tipo de experimento científico, assim, que envolve dentro daquele laboratório dele, tá errado. Tem desde a evolução de Sharingan que eu vi, e ele escondeu as outras provas. Então, eu não sei o que ele escondeu lá. Eu não sei o que ele é capaz de fazer. Mas, cara, você tem que me escutar e entender isso agora. Isso aqui é errado. Chega de Lame, mano. Chega de ser bobão. Você é Hokage agora, cara. Cara, bobão é você, mano. Mas, Ouski, você realmente fez isso? Vou admitir, fez tudo isso. E você, você é orgulho disso? Me orgulho. Ai, meu Deus. Por que eu não paro de aparecer problemas pra mim, tá? E o que você pensa em fazer, Rony? Temos que julgar ele. Tá. Ouski, esse cara aqui, ele é o braço direito do Hokage. Eu não sei se você sabe disso. E, bom, Rony, é que agora eu tô com uns assuntos, tipo, bem tensos, tá ligado? Cara, eu vou ter que falar contigo, mas eu vou deixar nas suas mãos o que você vai fazer com ouski. Na real, eu tenho uma ideia. Na real, eu acho que o que eu pensei é o que você pensou. Você pensou em prender esse cara? Sim. Deixar ele preso por algum tempo pra ele tentar ver e tentar entender a merda que ele fez, entendeu? Na sua cabeça, não. Mas é porque você não avisou a gente, cara. Você não falou que isso seria por bem da Vila da Folha. Você simplesmente foi lá e fez escondido de todo mundo. Isso podia, sim, beneficiar. Na nossa visão, é. Mas você poderia beneficiar a Vila da Folha também com algo, entendeu? Sim, como se eles deixassem. Beleza, então. Tá, 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 tá. Eu tenho uma... Uski, você consegue acompanhar o Rony por um pouquinho e já resolvo o seu caso, cara? Eu prometo que eu vou resolver isso. Eita, Prila. Ah, deixa eu liberar o Jutsu, calma aí. Pronto, Uski, pode. Só não foge, cara, senão... Não, eu tô machucado, eu não consigo. Beleza, nossa. Lá na cadeia, você consegue... Na cadeia, coitado, mano. Ô, Uski, meu amigo. Tá, na cadeia não. Ele não vai deixar você preso. Mas, por enquanto, até eu conseguir pensar nisso. Tá bom, Rony. Você pode curar os ferimentos dele lá? Cara, eu até posso, mas eu quero um julgamento bom pra isso. Tá, Uski, você quer ser curado antes de tudo? Eu tenho que ser, né? Tá dando pra caramba. Mano, você me perdoa por ter feito essa pergunta? Cara, para de falar assim, mano. O cara tá fazendo coisa errada, você tá... Ele é nosso amigo, cara. Por favor, seja um pouco mais frio. Nosso amigo tá sangrando, velho. Um pouco mais frio, cara. Pense bom, Rony, cara. Ô, Uski, você tá com dor. Ó o barulho de dor dele. Faz aí, Uski. Mano, eu não tô nem aí pra barulho de dor. Viu? Ele tá com dor, cara. A gente tem que curar. Eu sou o Hokage, eu cuido dos ninjas da folha. Quer que eu cure mesmo? Não, não, não. A gente tem que curar da maneira certa. Cara, você tá ligado que ele pode fazer coisas... Ô, Uski. Que pode ferrar com a vila da folha, mano. Tá, tá bom, tá bom. Calma aí. Por quê? Por quê que eu fui virando? Calma aí. Calma aí, calma aí. Ô, Uski. Então, ó, vamos conversar então da maneira correta. Agora você é uma pessoa madura, certo? Certo. Se o Rony te curar, você promete seguir ele e obedecer as órgões dele? Ele vai seguir do mesmo jeito. Você vai estar dando falta na sua palavra, a sua honra como ninja, como pesquisador e cientista. Ou você quer dizer que se você fugir, um pesquisador e um cientista não tem honra alguma? Então, tá. Eu faço isso. Na real, eu vou com vocês, tá? Você, meu amigo... Vamos lá, Rony. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver esse caso aqui. Finalmente você pensou como o Hokage. Vamos lá, vamos lá. Então, Uski, vem aqui que essa daqui é uma prisão meio que especial de Konoha, tá ligado? Tipo, só os maiores ninjas ficam aqui. É, você já sabe o que vai ter que passar, né? Rony, faça essa parte aí. Vamos lá que agora eu vou ter que bater uma fotografia, sua, amigão. Prometo que não vai doer nada, Uski. Afinal de contas, essa é uma foto, né? Hum, vamos mostrar esse... Vem um pouquinho mais pro lado. Fica retinho aí, bonitinho. Dá um tapinha aqui pra frente aqui pra ficar retinho. Meu Deus. É, pra dar um tapinha pra frente, não no... É, não nele. Você vai ficar mais uma semana agora pra prender. Mentira. Tá. Olha aqui pra frente. Isso. Mostra seus lindos olhos. Vamos lá, mostra esses lindos olhos aqui. Pronto. Tirou? Perfeito, tirei. Coloca a fotografia aí. Vamos botar aqui agora o mais novo preso da Vila da Folha. Meu Deus. Ô, Uski, coloca aí a foto aí, pô. Ah, é. E, então... Não, não, não. Tá perfeito. Mas, assim, é o meu parceiro Uski. Mano, já ouviu resolver o seu caso. Eu vou... Entra aqui antes de tudo, né? Por favor. O Rony vai te curar, tá ligado? É, acho que é melhor por aqui. É, cura aí, cura aí, cura aí. Ô, Rokaku, você tá tão ocupado assim, cara. Você tem que me ajudar aqui, cara. Cara, não tem o que... Só curar o Uski. Aê, cura ele. Tá curando aí? Tá, tô curando. Mas o Tioca vai embora. Ô, Uski. Você tá usando uma roupa por baixo? Caraca, Rony. Você tá evoluído, hein? Gostou? Porra, ficou massa, hein, mano? Quer que a Rony essa sua roupa aí toda estreia? Mano, eu tô usando simplesmente o manto de Hokage. Você tá falando que isso aqui é estreia? Não, é de baixo, cara. Ixi, mano. Eu não quero não, porque o Sajim é perto de mim. Sajim é perto de mim. Essa roupa lá... Não, Sajim, é perto de mim, cara. Mano... Assim... Aqui, ó. O Uski aqui é o lugar que você vai ficar por um tempinho. Assim, cara. Você pode até tentar usar chakra, mas a partir do momento que você tá aí dentro, você sabe que não consegue, né? Ah, peraí. Sabe o que você faz? Deixa um clone aqui vigiando. Boa ideia. Vou fazer isso agora. E agora você vai ter um clone meu e... Pronto. Uma marca do Hirai Shin também. É, impossível você sair daqui, cara. Ah! E se você irritar esse clone, esse clone tem uma amiguinha que você não vai querer conhecer também, tá? Eu vou deixar uma amiguinha aqui também. Meu Deus, eu tenho medo desse cara. Boa! Já que é a minha vez também de mostrar minha força como Hokage. Agora? Gostou? Vamos lá. Agora você tá bem protegido aí também, cara. Ninguém vai vir aqui te assaltar, não. Beleza. Até porque você é um presidiário, né? O máximo é fim um ladrão aqui do seu lado. Ele é nosso amigo. Ele é nossa... Ô, Uski. É que, tipo, tá acontecendo algumas coisas e já eu resolvo o seu caso. Demorou? Não. Tranquilo. Eu mereço ficar aqui, né? De acordo com vocês. Mesmo achando que não. Mas aí... É que eu ainda não sei o que aconteceu, tá ligado? Só que um dia isso aconteceria. Ô, Uski. É que, tipo assim, cara. Tá, vou deixar você tirar seu descanso aí. Tamo junto, meu parceiro. Problema resolvido, então? Problema atrás de problema. E... Ô, Rony. O quê? Guarde o tempo que você tem. Monte uma estratégia. Use todo o seu QI. Gasta toda a sua mente. A gente precisa de uma estratégia pra derrotar a Kat. Ah, não, cara. Mano, eu preciso de você, Rony. Você me disse das férias, cara. Eu prometo que depois disso eu te dou umas férias de um ano. Um ano? Um ano. Uou! Boa, cara. Mas isso não envolve eu morrer, não, né? Não. E... Não, cara. Que isso, mano? É, porque talvez esse QI já me dá férias pra sempre, cara. Sei lá. Cara, eu vou pensar no que tá acontecendo, fechou? Tá, beleza. Mas assim, quanto tempo você tá falando aí? Não tem um certo tempo, nada? Só vou montar uma estratégia digital? O mais rápido possível. Meu Deus. Ah, tá. Uma estratégia pra derrotar a Kat. Bom, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso montar algo. Valeu aí, Roca. Que a coisa você me chama, beleza? Tamo junto. Valeu, Rony. Ah, Bobão é você. Pelo amor de Deus. Sai fora, seu fracote. Que você, ô bobão? Ah, mano. O cara tá me xingando, cara. Bom, as coisas tá começando a ficar delicada. Trank tá na Katsuki. O Usuki tá preso e condenado. E o Inemafu agora tem Rinnegan. Bom, acho que chegou a hora de eu pensar numa estratégia. Pois Konoha também não vai ficar sem fazer nada. Crazy? Opa. Voltou, cara. Faz quanto tempo? Dez dias? É, por aí. Bem, tem informações novas. Informações novas? Pode falar, meu bom. O Katuki conseguiu todas as bijus, menos a Kurama. Todas as bijus, menos a Kurama, cara. E o Inem continua trancado no quarto. Tá, isso é um problemão, né? Só que agora ele tá rindo e às vezes gritando de dor. Bom, eu falei... Eu já vou te passar aqui. Como o Rony é o cara mais inteligente daqui, eu falei pra ele faz uns dez dias pra estudar a fraqueza de todos os membros da Katsuki. Todos. E... Bom, todas as bijus, então quer dizer que logo, logo ele vai vir atrás de mim ou é impressão minha? Não, não é impressão não. Bom. Com certeza. Eu tenho uma estratégia então, cara. Na real, uma estratégia não. Eu tenho uma ideia. Eu vou chamar o Pablo, que tá fora da vila. Eu vou falar com o Rony pra ele montar uma estratégia. Eu vou tirar o Usuki da cadeia e a gente vai elaborar um treinamento em cima das fraquezas da Katsuki pra ver a melhor combinação de ataques, as melhores duplas, tudo pra Konoha não sofrer. Certo. E, bom, você sabe das habilidades de todo mundo e nós sabemos da sua. Porém, eu acho que não é seguro eu revelar agora o nosso plano. Eu acho que depois que todo mundo já tiver treinado, confiante, eu falo sobre isso. Pode ser? Tem que escolher. Você é o Hokage. Eu acho que é o caminho mais certo a se seguir, porque, pô, o Usuki acabou de ser preso e eu vou falar agora sobre o Drank. Então, pode ser um baque muito grande pra eles. Ah, bem. Posso eu dispor, eu vou então. Beleza, conto contigo, cara. Problemas e mais problemas. Então, quer dizer que a Katsuki já conseguiu todas as bijus e que eu serei o próximo? Tá, eu acho que chegou a hora de Konoha mostrar o seu poder, pois não iremos no render e vamos vencer e derrotar todos os ninjas que amendrontam o mundo ninja. Todos os malvados, todos os Nukenins, todos os ninjas patifes, pois o Ben sempre vence o mal. Eu acho que chegou a hora de eu falar com o Rony. Oi, cara. E aí, Rony? Caraca, você escuta o que eu falo? Mano, eu deixei um Hirachim contigo, mas não vem ao caso. O que que vem ao caso, então? Precisamos marcar uma reunião urgente e soltar o Usuki. Ai, graças a Deus, cara. Eu não aguentava mais ficar aqui, não. Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara. Tem papel, relógio, calendário, papel e livro e livro. Meu Deus, eu tô ficando louco, cara. Cara, é... Bom, eu vou marcar você e vai nós dois pro Usuki, beleza? Beleza. Não foi exato, mas eu consegui, Rony. Vamos? Vamos lá. Beleza, vou abrir aqui e a gente precisa falar com esse cara, mano. Usuki? Oxe, ele tá ficando louco já? Cara, eu vou soltar você. Só que assim... Ah, obrigado. Vamos entrar num acordo? Ah, que coisa. Tudo bem. Você é cientista? Você gosta de estudar sobre o mundo ninja? Eu vou entrar aqui na prisão com ele. Qualquer coisa, Rony? Você solta aí. Eu não vou tirar ninguém, não. O Usuki, você é cientista? Você nasceu em Konoha e você é o ninja de Konoha, certo? Sim. Você ama a sua vila? Cara, porque eu, como Hokage de Konoha, eu amo todos os habitantes da vila. Isso inclui você. Porque, pô, você é meu amigo, eu cresci junto com você, você é um ninja muito poderoso e diversas vezes você demonstrou ser útil por Konoha. E, cara, eu entendo o seu lado de você querer ser um cientista, eu entendo o seu lado de querer estudar, até porque eu acho que isso é uma parte bem inteligente da sua parte, sempre querer saber mais as coisas. Mas, talvez o caminho que você escolheu não seja o melhor. Mas, assim, eu, como Hokage da Vila da Folha, eu permito você fazer experimentos, eu permito você continuar estudando, tendo o seu laboratório, porém com uma condição, Usuki. Você não pode matar ninguém e nem usar humanos como cobaia. Mas, assim, Usuki, por dentro você ficou aqui dias e dias, você deve ter se sentido sozinho. Mas dentro de você... Então, mas dentro de você, eu sei que você tem um potencial enorme. Assim como, pô, a grandeza do seu clã, o clã Ryuga, um clã que sempre ajudou a Aldeia da Folha. E eu sinto que você pode ser algo a mais, cara. Eu sinto que a nossa vila precisa de você. Eu preciso de você. Ai, que saco, cara. O Rony precisa de você, cara. Eu não preciso, não. Ele precisa de você. Então, mano, por favor, Usuki, venha pro nosso lado e empreste sua força, cara. Seja um aliado nosso. Tem uma contraparte a sua. Qual? Eu posso usar pessoas que morreram em guerra, em batalha, mas eu não vou lidar ninguém. Mano, isso é delicado, Usuki. Porque eu acho que... Mas é que todas as pessoas, cara, tem que ter um enterro digno, tá ligado? Ai, Crazy, para de ser assim, cara. A gente precisa do Usuki. Ele é importante, ô Rony, da... Eu sei, mas eu tô a favor dele nisso, mano. A pessoa morreu? Tá bom, deixa o cara fazer o experimento dele, mano. Ela vem pra vila, não concordo. Ele vai estar trabalhando junto com a vila, cara. A gente pode ter muito benefício com isso. E afinal, a pessoa tá morta, cara. Pô, deixa ela descansar em paz, mano. De repente, é o desejo dela. Deixa ela descansar em... Vamos fazer assim, então, Usuki. Pessoas que tiverem acordo contigo, você pode usar o corpo delas, mas elas têm que dar a permissão. Eu tô de acordo, mano. Não vai usar a mão, não, hein? Tá louco? Pode ser? Pra ser como um desejo delas? Pode ser. E sua grandeza vai ser falada pelo mundo ninja, cara. Você vai ser um dos maiores ninjas do mundo. Então, muitas pessoas vão querer ser seguidor seu. Não, com certeza, cara. Você vai fazer parte de Konoha? Aceito o trato. Boa, toma o lame. Konoha, Konoha, hein? A gente já trocou uma ideia aquele dia lá. Eu sei coisas suas. Então, você sabe que você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Bom, Usuki, eu não sei como você viveu, mas assim, tipo, eu não tive família. Eu nunca conheci meu pai, nem minha mãe. Demorei pra ter amigos, não tenho irmãos. Mas pra mim, você é família, cara. Então, tipo, eu quero que a partir de agora, todos nós sejam considerados família pra você também. Então, sempre por favor, senhor. Por favor. Eu preciso terminar uma coisa. O quê? Eu preciso sair da vila por um tempo. Cara, eu deixo você sair da vila. Mas a gente pode... A gente necessita ter uma reunião antes. E você tem que me dar a sua palavra, que quando eu mandar o meu sapo, você volta pra vila. Aham. Qualquer coisa, eu marco um Hirashi em você e te busco. Mas se você quiser privacidade, eu nem marco. Eu tô mostrando que eu confio em você. Então, beleza. Então, pode... Ah, pode soltar nós aqui, ô Rony. Não vou. Eu confio nesse cara, mano. Não vou soltar você não. Você tá preso. Não, solta aí, Rony, vai. Aê. É verdade. Bom, Usky. Crazy, depois eu preciso trocar uma ideia com você. Algo a respeito que... Você podia deixar o quadro aí, cara. Não. Tá, mas... Ele vai deixar. Esse aí é o primeiro preso da Vila da Folha aqui, cara. Ô, Usky. Tem que ter uma recordação, né? Ó, isso daqui que eu tô na mão... Eu concordo com o Rony. Eu deixaria a foto aí, que tá bem engraçada. Mas assim, Usky. Esse daqui é o item mais importante que eu tenho na minha vida. É a minha primeira bandana de quando eu me tornei um genin. Todo mundo desacreditou que eu ia conseguir. E pra demonstrar... Ai, que história triste. A minha confiança em você, a partir de hoje eu vou deixar a minha bandana contigo. Nossa, cara, você é muito idiota, Crazy. Por quê, cara? Você é muito bobão, cara. Vai, vamo aí, vamo aí. Vai ser bobão, Crazy. Vem, 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 que eu preciso fazer uma reunião. Crazy, tem como a gente trocar uma ideia rapidinho? Cara, sim. Ô, Usky, você pode me esperar na minha sala? Beleza. É aqui, cara. Então, Crazy. O que foi? Assim, aquele dia eu não consegui entrar em detalhes com você porque você tava ocupado. Mas, bom, você sabe algo a respeito do Khan? Cara, do Khan eu ainda não sei. Mas, por favor, se você sabe, me fala porque eu sei. Você sabe o quê do Khan? O Usky me admitiu. O quê? Só que eu não sei agora ao certo. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas ele é um membro da Katsuki. Não, eu garanto que o Khan não é um membro da Katsuki. Ele é, cara. Era um contato com o Usky tinha e ele me admitiu isso. Eu queria trocar essa ideia especialmente pra você e mais ninguém. Mano, beleza. Vem aqui. Eu, antes de me tornar um Hokage, pedi pro Khan se enfrentar na Katsuki. Como ele é o Shiha, ele ia conseguir. Pois o Inê tá planejando atacar a vila. E ele vai nos avisar quando ele vai atacar, aonde, a hora e vai passar as fraquezas. Tanto que, no momento, eu sei que o Inê tá muito ferido. É só isso? É sobre isso a reunião. Vem cá. É só isso mesmo, Crazy? Não, agora eu preciso falar com todo mundo. Vem cá. Crazy, por que você não me falou isso antes, cara? Podia ser melhor na minha estratégia. Cara, é porque eu não... Beleza, Usky. É porque eu... Tá, tá. Depois de... O Usky me quebrou, mas beleza. Senta aí. Bom, como vocês viram, a minha sala tá cheia de papéis, anotações e etc. Porque nesse tempo eu tava estudando tudo sobre a Katsuki. Mentira! Você é bagunçado, mano. Ah, mano. Bagunçado, é verdade, cara. Cara, eu tô me esforçando tanto pela vila e você está me chamando de bagunçado, cara. Você é bagunçado. Tá, enfim. Vamos então à conversa? Vamos lá. Ó, assim, eu tenho fontes dentro da Katsuki que revelou muitas coisas sobre nós. E calma aí que eu tô escutando alguma coisa. Se tem alguém aí fora, entra. Com licença. Cheguei mais cedo. Já voltou? Já, já voltei, mano. Senta aí, Pablo. Palavra muito importante em reunião de última hora. Tá, pode falar. E aí? Bom, como eu já falei pro Rony e também falei pro Usky, agora chegou a sua vez de saber, Pablo. Eu tenho um informante dentro da Katsuki, cara. O quê? Sim. E vocês apoiaram isso? Calma, isso não vem ao caso. Eles não sabiam disso. Mas o porquê eu tenho um informante dentro da Katsuki? Isso foi muito, muito útil. Porque eu consegui informações que vão valer ouro pra nós. Afinal, quem é esse informante que você tanto fala? Bom, essa pessoa, infelizmente, eu ainda não posso revelar. Mas logo, logo eu vou falar pra vocês, tá bom? É, você como o Hokage não vai falar pra mim. Por que você não pode revelar, cara? Ô Usky, você me entende, né? Se eu falar isso agora, talvez os nossos planos foi por água abaixo. É por conta disso. Não é isso não, cara. Bom, eu acho que eu não confio em você, Pablo. Enfim, vamos resumir? Claro que eu confio, ele é meu irmão. Assim, bom, o Inê conseguiu capturar todas as bijus. A única que resta sou eu. Será isso? Já? Sim, a única que resta sou eu. E, Pablo... Você tem que sair daqui rápido, mano. Não pode ficar aqui, não. Não, 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 não. Ele vai querer vir atrás de você. Criado, ele vai querer vir atrás de você. Presta atenção. Por isso que eu tenho informante. É... Assim, disso eu realmente não sabia. Mas ele conseguiu pegar, acho que 40% da sua biju. Quê? Sim, sim. Mas, meu... Tá, tá tranquilo. Ainda ele não pode fazer o que ele quer. O que ele quer, eu não sei. Mas ele precisa de todas as bijus. Mas falta eu. Chris, o que você tá fazendo aqui ainda, cara? Então é sinal que você pode ser essa salvação pra qualquer coisa que pode vir, cara. Se você ficar escondido ou tentar se manter vivo, pelo menos, pode ser que algo de ruim não vai acontecer. Não, iria adiantar, cara. Não, iria adiantar. Tony, não tem essa. Eu tenho certeza que aquele esquisito louco vai vir atrás de você de qualquer maneira. Qualquer... Eu sei, mas a gente tá aí pra isso, né? Não vai comparar esse cara, mano. Sabe por que não iria adiantar? Porque, bom... O Uski tem uma Genken Genkai. E... Bom, ele sabe como ele pode enxergar. Eu vou falar uma revelação bombástica. Qual essa revelação bombástica? O nosso amigo Drank tá sumido desde que eu me tornei um Hokage. Ou seja, faz mais de 20 dias, certo? Sim, três semanas já. Uski, como você é inteligente... Eu vou te dar um chute. O que você acha que o Drank tá fazendo agora? É, senhora? Uhum. Pela demora dele. Por algumas outras coisas que eu não quero falar, é que ele tá na Katsuki. Exato. O Drank. Ele não curtiu. Eu, seu Hokage. E o que ele fez? Deu o DNA dele pro Inê e agora ele é usuário do Rinnegan. Vai ser doido. Ele é doido. Não. Fala sério, mano. Tá, mas vem cá. A Katsuki tá virando ponto de refúgio de Konoha? Cara, a gente vai ter que resolver isso. Por isso que... Ô, Uski. Você é a peça-chave pra nós, cara. Você... Você tem... É um cientista. Eu vou te dar a liberdade de você fazer o que quiser pra nos ajudar. Menos matar pessoas. Aí vai lá e ele escuta a Katsuki. E aí? O que acontece? Não. Uski tem... Ele... Eu tenho a confiança dele e ele tem a confiança. Eu não confio nesse esquizite. Eu não confio muito nele, não. Depois do que eu vi, foi mal. É que você, Coise. Eu já falei. Você confia em qualquer pessoa, cara. Você tem que parar de ser assim. Você não se vê bom, velho. Não vem ao caso. Eu posso falar agora? Vai. Termina de falar. Então. E o Inê tá com o Rinnegan. E o Rinnegan consegue localizar qualquer chakra. Ele conhece meu chakra. Então não adianta eu fugir. Então eu tenho uma ideia. Por isso que eu falei, Rony. Pra você estudar o máximo possível. A gente conhece os membros da Katsuki, certo? Sim. Inê. Tereba. E Drank. E Khan. E Khan. Né. Esqueceu do principal. O Khan não é da Katsuki. Assim. Ele é, cara. Minhas dúvidas já... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Confia em mim. Só confia em mim. A gente sabe os membros e conhece os poderes dele. Se a gente conhece os poderes dele, o que a gente conhece também? A caqueza deles. Exato. E é por esse motivo que eu tive uma ideia. Mas eu só vou conseguir colocar esse plano em ação e salvar o mundo ninja. Não salvar. Todos nós vamos salvar o mundo ninja. Se tiver a cooperação de todos nós. Ou seja, nós quatro que estamos sentados nessa mesa. Assim. Que saco, cara. Rony, você sabe os seus adversários. Usky, você também. Os dois são a mente pensante. Eu e o Pablo somos força bruta. Então, o que... E burro também. Ai, cara. O que que impediria de nós começar uma preparação e um treinamento explorando as fraquezas de cada um da Katsuki e a melhor combinação de ataques? Fechar duplas. Eu acho uma boa, hein? Ah, tudo bem, mano. Eu tenho que arrastar umas coisinhas que eu falei com você. Certo. Mas eu posso soltar uma revelação bombástica, Usky? Você vai ter que ser muito rápido. Caraca, pela primeira vez o Crazy pensou. Ah, que mundo bom que eu tô vivendo. Você viu o tanto que eu estudei? Você viu? Mas, enfim. Chega de piada. Porque agora é um assunto mais sério ainda. Usky, você tem um tempo pra ficar fora da vila. Quando precisar, o meu sapo vai te avisar. Mas você tem que voltar o mais rápido possível. Certo. Rony, tem alguma coisa que você queira aprender? Cara, eu precisava do Pablo. Ai, lá vem esses crianças, tá? Criança o quê, mano? Então, eu precisava pegar o estilo lava. Porque faz parte da estratégia que eu montei. Eu teria que ter o estilo lava. E só esse cabeçudo aqui pode me ensinar. Tá, eu te ensino. Vai ser um prazer ensinar você. Ai, ai, como eu gosto. Para de rir, Kazekage. É, tá bom, tá bom. Mas eu vou falar um pouco de vocês que eu aprendi também. Pode, pode. Calma, 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 calma. Não mostra agora. Porque a gente não sabe a nenhum momento se a gente tá sendo espionado ou não. Tá, tem um ponto. Então, o lugar do nosso treinamento vai ser secreto. Onde só quem tem a minha permissão consegue entrar. Ou seja, ninguém vai assistir esse treinamento. Ninguém. E isso vai ser feito através do chakra. Então, assim. Rony, você vai treinar com o Pablo. Mas vocês têm poucos dias. Vocês têm, no máximo, no máximo, cinco dias para treinar. Que cinco dias ele é... Cara, ele tem todas as biju e o Rinnegan. Eu sou eu, cara. Tá, eu confio em você, Rony. Você tem potencial para isso. Muski, você acha que em mais ou menos dez dias é o suficiente para você ficar fora da fila? Não, amigo. Quanto tempo, cara? Um mês e pouco, hein? Um mês? Ai, gente. Mano, mas... Não confia nesse cara, não, cara. Calma aí. Por favor, mano. Se eu te chamar, você volta independente de ser o mês ou não? Ele não vai voltar. Você volta em um dia. Em dois dias no máximo. Tá, você tem minha confiança. E eu... Eu queria me retirar porque eu preciso fazer logo as minhas coisas para não atrasar. Certo. Onde é que está o papel da minha demissão aqui, por favor? Cara, e não tem o que eu fazer. Qualquer coisa, eu estou aqui em cima. Eu vou estar treinando mentalmente para ficar mais forte. Ah, fala sério que esse vai ser seu treino. Aí você está de brincadeira. Cara, força eu tenho. A única coisa que eu não tenho é controle de chakra. Como eu posso treinar o controle de chakra? Que burrice você tem para confiar em todo mundo. Olha o garoto. Ele é nosso amigo, Pablo. Ele é nosso amigo, Pablo. Ó, Pablo, como é que eu consigo demissão de algum Hokage aqui? Não é demissão, não é demissão. Ó, Pablo, pensa comigo. A gente perdeu até então Drank, Tereba, Inê e entre aspas o Khan. Certo? É, correto. O Inê tem todas as Biju, menos a minha, certo? Certo. Ele tem o Rinnegan, certo? Uhum. Se eu simplesmente ignorar o Uski, isso quer dizer que a gente está perdendo o poder de batalha. E ele é um Ryuga do clã principal. Ele é um Ryuga puro. Então você sabe o potencial que ele tem. Ah, eu sei, mas um mês não é doideira. Cara, é melhor arriscar, confiar e ver no que vai dar. Eu acho que o Rony concorda comigo. Se for pensar e analisar friamente. É a única escolha, Rony. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Pode. Não, concordo. Cara, é a nossa única opção. Você sabe disso, é mais inteligente que eu, Rony. Eu sei, cara. Mas aí vem o caso que eu não tenho confianças em pessoas mais depois de todo mundo que saiu da vila. Mas concorda comigo, ô Rony. Se o Uski for do nosso time, se ele lutar pelo nosso lado, ele não vai ser bem útil? Vai ser útil, com certeza. E quem vai provar que ele vai fazer isso? Eu, você. Ai, meu Deus, cara. Não, não, não. Bom, você sabe que ele é uma das únicas pessoas que consegue derrotar o Tereba. Então a gente precisa dele. Isso, isso sim. A gente precisa dele. Na verdade, o Uski tem um laboratório. Ele é capaz de se aprofundar nos estudos e fazer qualquer coisa, cara. Então. Como é um laboratório? Vocês estão sabendo de muita coisa, né, mano? É, é. Pablo, eu vou resumir pra você. O Uski foi preso porque ele tava fazendo um laboratório secreto. Até então, o Konoha era proibido de fazer experimentos ninjas. Porém, eu permiti o Uski fazer isso. Porém, em troca, ele ia ser ninja 100% de Konoha. Porque, pensa comigo, é melhor ele ser do nosso time do que contra nós. Como você derrotaria o Uski? Cara, é bom cortar o mal pela raiz agora, né, amigão? Olha só, Pablo, pensa comigo. Esse cara, ele tá confiando em alguém que foi preso agora, que a qualquer momento pode criar algo que a gente nem imagina que pode existir aqui, entende? E ele pode simplesmente destruir Konoha se ele quiser. Então, cara... Aonde o Uski nasceu, Rony? Ele nasceu aqui, cara, mas não muda o fato. Qual vontade tem dentro do Uski? Eu não sei. A vontade do fogo. Tá bom. E aonde que o Iné nasceu? Eu não vou abandonar o meu amigo, cara. Aonde que o Iné nasceu? Tá bom, não, tá bom. Não quero saber mais, Rony. Bom, tá amanhecendo e seria melhor você vir comigo logo, não é mesmo? É verdade, vamos lá. Tem cinco dias pra você aprender esse seu juto nessa. Vai demorar muito. Boa sorte. Eu tô aqui em cima, olhando a vida inteira. Espero que você jamais me decepcione, entendeu? Cara, confia em mim, sabe por quê? Com o meu modo sábio, eu tenho um chakra natural. Ou seja, eu posso sentir a presença de qualquer coisa que está vindo pra vila. Qualquer coisa. Tá bom. Ok. Vamos lá. A não ser se for um teleporte, mas... Eu acho que ninguém deles pode se teleportar, né? É, acho que não. Enfim. Senão o canterinha me fala... É... Tchau. Eu não sei, eu não vou falar mais... É, deixa quieto. Eu não vou falar mais nada, não tenho voz nessa aposta aqui mesmo. É, dane-se também. Que coisa difícil. Meu Deus, eu nunca imaginei que ser Hokage seria tão cansativo assim. E doloroso. Porém, eu acho que tudo deu certo. Eu confio no Husky. Eu confio no Rony. Eu confio no Khan. E eu confio no Pablo. Agora tá na hora de eu observar a minha vida inteira e começar o meu treinamento. Pois eu vou aperfeiçoar e conseguir o poder máximo do meu modo Sanin. E assim começou o treinamento de Crazy 1007. Ele precisava aperfeiçoar o poder do modo sábio. Pra ter força o suficiente para derrotar qualquer mal que aparecesse na Vila da Folha. Crazy. Cadê você? De atrás. Uhul, doido. Você voa? Mano, eu faço muito mais que isso. Tá, me entendi, cara. Eu... Ah, mano. Esqueci que você teleporta. Eu não consigo sentir sua energia. Entendeu? É, entendi. Mas quais são as novas campos? Você tá vindo aqui falar comigo? O que que tá acontecendo? O Inê despertou o Rinnegan já e, bem, ele criou seis caminhos. Ele criou seis caminhos? Sim. É, cada caminho tem um poder diferente. Eu vou estudar como derrotá-los e trazer uma estratégia pra você. Mas a gente não tem muito mais tempo. Então quer dizer que tá chegando a hora. É. Tá, então eu vou ter que... Eu acho que essa é a nossa última reunião antes de dar reunião com todo mundo. Então eu acho que eu tenho que reunir todo mundo, né? É. Bom, eu vou mandar esse meu sapo chamar os ninjas que estão fora da vila de volta. Pode ser? Tá bom. Bem, lembrei de uma coisa. O alvo é você, então os ninjas terão que te defender. Pode ficar tranquilo, cara. A vila vai estar bem segura. Tá bom. E muito obrigado pelas informações e... Cuidado, cara. É, eu vou voltar pra lá já. Ficar lá já tá sendo inferno. Mais outra coisa. Pode falar. Bem, na verdade isso eu vou falar na reunião geral. Acho que é melhor. Fechou, então. Eu vou estar te esperando aqui e já vou chamar todo mundo. Tá bom. Falou. Então, sapinho, eu vou ter que te entregar uma carta. Leve essa carta até o Uski. Ah, no sábado do Crazy, eu tentei pra falar pra mim com um livro. O que será que tem dentro dele? Olá, Uski. É o Crazy. Então, precisamos de você na vida. Mourinho, isso. Asa da parada. Eita. Tá. Vou ter que voltar pra vila então. Bom, Crazy. Cheguei mais cedo com o Rony e você me chamou pra quê? Então, cara. Eu não sei se eu já te falei isso, até porque a minha memória é de peixe. Mas o meu informante da Katsuki me deu... Uma notícia meio ruim, eu diria. E qual notícia seria essa? Então, o Inê conseguiu Rinnegan, certo? É, certo. A Katsuki tem oito bijus, correto? Sim. Ele fez os caminhos de pen. Quê? É impossível. O Uski? Oh, se sente aí, mano. Fica à vontade. Sempre esse garoto... Você ouviu um pouco da conversa, Uski? Ouvi, Uski. Pelo menos ele voltou. É, eu sabia que ele ia voltar. Então, Uski, até qual parte você ouviu? Eu fiz os caminhos de pen. Os caminhos de pen? Tá. Então, vamos voltar aqui ao assunto. O Inê criou os caminhos de pen. Então, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim. Que logo, logo ele vai vir pra Konoha me buscar. E bom, como a nossa vila não é covarde, até porque a gente carrega em nossos corações à vontade do fogo, eu tive uma ideia. É, qual é a ideia que eu queria sair, Chris? Então, ô, Pablo, como você é um kazekage e eu sou o Hokage, eu acho que nessa parte a gente precisa muito usar da inteligência do Rony e do Uski. E a minha ideia é a gente fazer um treinamento. Mas, antes de tudo, eu tenho que apresentar pra vocês o meu informante da Katsuki. O quê? Não. Seja bem-vindo, cara. E aí, canzão? E aí, cara? Eu não aceito isso, Crazy. Tá bem, incrível. Eita, mas... Eu não entendi muito bem. O quê? Como você deixa esse moleque... Cara, lembra no dia... Não, 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 Pablo, Pablo. Mano. Lembra no dia que sua vila foi atacada? Crazy, eles destruíram a minha vila. Ele não destruiu a sua vila. Lembra no dia que sua vila foi atacada? Hum. O Kan tava lá com a gente, sabe? Você viu isso? Você viu? Não, eu não vi o Zeta. Tava morto, Crazy. Ele se sacrificou por nós, cara. Ele entrou na Katsuki a pedido meu só pra conseguir informações. E você tá falando mal dele. Ele é a pessoa que mais sofreu entre nós aqui, cara. Não. Tá, mas... Tá, continua, continua, Crazy. Continua, continua. Então, pode você sentar aí, kan. Fica à vontade. Tá bom, então. Você não vai estar do meu lado, não. Ah, tá. Tá. A minha ideia seria a seguinte. A gente ir pro campo de treinamento de Konoha, que só quem eu permitiu o Chakra consegue entrar. E com as ideias do Rony e do Uski, a gente fazer combos pra aprender a lutar em parceria, né? Lutar em equipe. O que vocês acham? Não, 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 não. Eu acho uma boa ideia, porque o Rony, ele aprendeu um Jutsu muito chato, né? Não fala isso, pelo amor de Deus. Por que, Rony? Bem, antes de falar sobre Jutsu ou alguma coisa do tipo, os seis caminhos do Inês são derrotáveis. Cada um tem uma certa fraqueza, então... E a fraqueza principal é o Chakra. Bom, isso é interessante. Assim, a gente pode tomar e gastar o tempo deles. Na verdade, não. Não? Ué, como assim? Cada um tem um estilo de Chakra diferente. Então, basicamente, eles são pessoas diferentes, mas todas ligadas ao Inês. Então, o Chakra do Inês não vai acabar. Eles não vão se autodestruir. E aí que entra a outra parte do meu plano. Qual seria a outra parte? No meu Mangekyou, eu tenho uma dimensão própria. Onde só eu tenho acesso. Eu conseguiria mandar cada um dos caminhos pra lá. Perfeito. Assim seria perfeito. E assim o Inês perderia o contato com eles. Então, basicamente, eles teriam corpo vazio. Porém, nessa, a gente teria que deixar no mano a mano, como seria? Bem, são cinco ou seis caminhos. Eu não lembro a todo agora. Se você olhar bem, basicamente, seria cada um de vocês contra um. Ou um contra dois. Bom, e se a gente direta o foco? Que seria o Inês? Não vale a pena. Por que não? Se a gente derrotar ele, não dá pra derrotar todos depois? Não é fácil? Não. Ele consegue voltar os caminhos pro corpo dele original a hora que ele quiser. Então, se você encontrar ele... Se chegar a nós e encontrar ele na Katsuki, é pedir pra eu procurar esse selado. É verdade. Bom, então eu acho que pode falar. Mas, isso daria certo se ele não tivesse um renegão. É. Esse é o nosso problema. Usk, você tem alguma sugestão? Não, não. São seis caminhos mesmo. Sim. Você consegue teleportar, né, Kahn? Sim. Só que aí entra a questão. Ele não pode me ver. Então, vocês teriam que lutar contra eles. Enquanto vocês estão lutando contra eles, eu teria que teleportar. Bom, eu tive uma ideia. A gente pode ir pro campo de treinamento e ver quais habilidades combina. Talvez a gente pode fazer três caminhos versus duas pessoas de Konoha. Pô, eu consigo lutar, acho que, contra dois, talvez. Três? Então. E já elimina três. Ah, não, Pablo. Agora aquele meu Jutsu vai fechar, cara. Que saco, mano. Um dos caminhos é bem mais forte, que é o caminho original. Ele é basicamente o corpo do Ine, só que de outra forma, sabe? Então, eu acho bom você, como o Hokage de Inchuriki, mostrar pra sua vila que você consegue lidar com isso. E o Rony, sendo inteligente do jeito que é, eu acho que o Rony conseguiria pensar numa estratégia pro resto dos caminhos. Então, deixa eu quanto principal e vocês verem o resto. É. E o Rony e a galera, principalmente você, Rony, só teria que pensar num plano pra enrolar eles o máximo possível enquanto eu uso o Kamui. Cara, eu consigo fazer um negócio bem da hora que você consegue levar eles fácil. Bom, boa. Desde que o Ine perca consciência sobre eles, tudo bem. Corre e perde, com certeza. Muito fácil. Então, tudo melhor ainda. Com isso, a gente tem uma estratégia boa. Só que eu não vou poder treinar com vocês, né? Eu tenho que voltar pra cá. É verdade, senão eles vão começar a estrear o porquê você tá aqui, né? É. E sobre a sua vila, Pablo, peço perdão. Eu não era da Kask naquele tempo, mas ainda agora eu sou. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, se cuida. Eu te vi... Tá bom. Tá bom, você não quer ouvir? Não. Bem, é por isso que tá fraco. Falou. Bom, ignora isso. Mas assim, o que vocês acham da gente ir pro campo de treinamento então, secreto? Vamos lá, Rony. Vamos treinar mais. Então, eu acho até melhor a gente conversar sobre a estratégia lá, Usky, porque alguém pode chegar aqui a qualquer momento também, né? E lá eu consigo bloquear o chakra de todo mundo. O que vocês acham disso? Ah, perfeito, é perfeito. Vai, vamos lá. Vamos embora, né? Vamos pra treinar, né? Ah, eu tô muito animado. Ei, ei, ei. Vamos treinar. Uhul. Não, não, não. Não, não, não. Sem brincadeira, galera. Pô, a gente vai enfrentar uma guerra e vocês estão assim, cara. Eu não sou burro. Eu tô brincando, eu queria tá dormindo, mano. Você não me deu minhas férias ainda, mano. Palhação bobão. Como o cara quer ter férias com o cara vindo atacar? Ah, meu Deus do céu. Vai, vamos pro campo de treinamento. É o Rony, né, mano? Bom, galera, esse daqui é o centro de treinamento secreto de Konoha. Apenas pessoas que o Hokage permite o chakra conseguem entrar aqui. Hokage, vírgula, braço direito. É. Você sabia desse lugar, Rony? Não, mano. Desculpe hoje. Então, beleza, então. Antes de tudo, eu sei que vocês treinaram. Ouski, você ficou um mês e meio fora da vila. Eu espero que... Eu espero não, né? Eu tenho total confiança em você. Eu sei que você ficou mais forte, correto? Uhum. Então, pra começar, pra gente encaixar ataques e combinações, eu acho que cada um tem que mostrar a sua evolução. Então, eu vou ser o primeiro, pode ser? Fechou. Tá, cara. 60 pra mostrar a evolução? Cara, é... Para de me zoar, eu tenho que concentrar aqui, meu Thiago. Se você ficar me zoando, eu não vou conseguir me zoar. Tá bom, silêncio, galera. Tá, aí, consegui. Viu? Pode ficar me zoando, fica me zoando. O quê? Eu aprendi o modo sábio dos sapos. Caraca, que maneiro, meu patrão. Gostou, né? Então, e com esse modo sábio dos sapos, ó. Se vem aqui, que eu vou soltar aqui nos campos de treinamento, eu consigo fazer agora um mega Rasengan, tipo, muito maior do que o padrão. Olha aqui, calma aí. Toma, olha o tamanho desse Rasengan. Uou! E aí? Uou! Dois centímetros a mais, ele venceu na vida! Tá, tá bom, fica me zoando. Vai pra longe, não chega perto de mim. Tá bom. Vocês lembram do meu Jutsu mais forte de todos? Ah, eu sei qual que é. Vai. Qual? É o Rasengan com estilo vento, certo? Vocês lembram que eu só conseguia soltar um, né? Olha agora. Calma aí. Ó. Ô, louco! Ô, louco! Nossa, eu consigo soltar até cinco, galera, só que é muito forte. Olha o ventilador aí. Nossa! Calma aí, tá como? Meu Deus, rapaziada. Eu falei pra vocês saírem de perto, mano. Vocês viram meu Jutsu? É. Não me saírem de novo. Eu não quero ver de novo. É, eu também não quero, não. Eu tô de acordo com ele. É, muito obrigado. E aí, Wuss, o que você achou também? Bem forte. Eu já tinha visto já, mas bem forte. Você já tinha visto? Sim, né? Batalha contra o Tereba. Não, esse é outro, cara, mas... Ah, tá. Tá bom. Agora... Tá bem parecido, mas... É uma evolução dele, entendeu? Ah, entendi. Só que assim, agora o Pablo e também o Rony. Quero ver vocês mostrando a força de vocês, cara. Vocês não treinaram aí por não ter ruim, etc. Deixa eu mostrar primeiro a minha força, galera. Eu quero que vocês não se assustem, ok? Beleza. Quer mostrar primeiro a sua força? Aham, aham, aham. Ah, tá. Vai lá, então. Posso ir, posso ir? Pode. Calma. Não se assusta. Mano, você é feio. Não tem como não se assustar mais do que isso. Oxi. Você ficou mais feio, cara? Não, só isso que eu vi diferenciando. Que isso, cara. Eu fiquei bem mais forte. Deixa eu ver, dá um tapa aí. Posso dar um tapa? Com certeza. Pode, pode. Tá, poxa. Ele ficou mais forte mesmo, galera. Toma cuidado aí com esse cara aí. Ele tá muito forte, velho. O que você achou? O que você achou? Interessante. Eu achei insano. Tem mais alguma coisa? Tem, com certeza. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Eu consegui ativar junto com ela. Ah, mano. A combinação da lava, tá vendo? Respiração da lava, cara. Aqui é Naruto, mano. Não é... Respiração. Falei, combinação da lava, mano. Tá, calma aí, cara. Eu tenho o estilo também, hein? Vem aqui. Eu preciso de um. Você é você, Crazy, que tem bastante vida com a biju. Então, eu tenho várias combinações, cara. Mas eu vou mostrar a mais da hora, que eu mais gosto. Tá, eu quero ver. Primeiro, eu te prendo com a minha sombra. Segundo... Oxi, o que aconteceu? Agora eu tô com o seu corpo. Você consegue me controlar? Sim. Isso daqui pode ser útil. Beleza, cara. Agora eu posso deixar você em qualquer lugar também. Vamos supor, assim, o Kahn... Você tá me escutando, né? Tô. Então, o seu corpo... É como se eu estivesse usando o seu corpo aqui, cara. Mas eu consigo te escutar e você consegue me ouvir. Olha só, eu consigo entrar no Kamui com o Kahn. E depois, vamos supor, aqui é o Kamui, certo? Certo. Então, agora eu só faço isso. Pronto, eu deixei você no Kamui. E eu voltei. Oi, isso aí é da hora. Ainda não é certeiro que funcione em outra dimensão, é claro. Mas não custa nada tentar. Se eu ficar preso lá, pelo menos é um sacrifício bom. Oi. Olha a ideia que eu tive. Ô, Pablo, você tem bastante vida também, né? Beleza, como o Pablo também tem bastante vida, eu acho que eu tenho uma estratégia. Ô, Rony, prende ele. Ah, não. Lá vem esse garoto de novo. Vai, me prende. Agora você afasta e o Usky usa a rotação, usa. Vai lá, Usky. Caras. Vai pro K-Mim, mano. Nossa, isso é roubado. Nossa. Isso é roubado. E ainda eu tô segurando ele. Pode ir lá, Usky. Pode ir lá, Usky. Não, não, não. Me deixe daqui, pessoal. Não, não. Tá ótimo. Já tá... Me deixe daqui, Rony. Da hora, mano. Calma aí, cara. Calma aí. Pô, e uma coisa que vocês perceberam, vocês viram que eu tô com modo sábio, né? Sim. Se liga nisso. Calma aí. Toma. Ó como o meu clone fica. Ih, saiu. Acabou meu chakra, não. Eu acho que isso aí é mentira, hein? Não, ele vai ficar, ele vai ficar, que acabou meu chakra, cara. Eu tenho outro estilo aqui que eu aprendi também, que é bem útil. Deixa eu ver. Na verdade, pra aprender esse estilo, eu tive que aprender o estilo terra e o estilo fogo. Estilo terra e estilo fogo? É. Então agora eu tenho o estilo lava. Fala aí, Pablan. Igual do Pablan. Igual do Pablan. Mas olha só esse ataque aqui que eu tenho. Eu posso prender com a minha sombra. Usa no clone. Pô, segura esse seu clone aí, segura esse seu clone aí, ó. Tá parado. Prendi com a sombra, beleza. Afastei um pouco pra não pegar ninguém. E você tá mexendo no meu clone, mano. Que da hora, cara. Acho que não é bem esse. Ou pode ser que seja também. É forte, hein? É. Tem outro também aqui, ó, do estilo lava. Mas esse aqui, por exemplo, eu tenho que chegar mais perto. Pera aí. Nossa, Rony, você tá forte. E aí? Gostou? Cara, achei insano, hein? Gostaram? Bem forte, bem forte. Bom, eu tenho mais uma coisa aqui que é útil na batalha. E esse aqui realmente é útil. Porque eu sou ninja médico também. Então eu tenho as habilidades... Calma, deixa eu só tirar esse clone daqui. Deixa eu tirar aí, não. Deixa eu tirar aí, boa. Então, eu tenho o Jutsu de Invocação da Tsunade agora. Deixa eu ver. Eu tenho o modo sábio dela. Eu vou fazer uma lesma pequena aqui. Porque não tem necessidade de eu gastar meu chakra ou, sei lá, mandar vir uma lesma grande aqui, tá ligado? Então, vamos mostrar uma pequenininha aqui mesmo. Nossa, isso aí é pequenininha? Nossa, é que é pequenininha. Ó o meu sapo. Tá, essa daqui... Então, não, sim, dá pra criar uma pequena. E, inclusive, a pequena eu posso criar várias. Botar no ombro das pessoas. Pra quê? Pra regenerar a vida delas em batalha. Por exemplo, aqui, ó. Beleza. Uh, aí, é da hora. Entendeu? E quando ela tá no meu ombro, automaticamente minha vida regenera. Ou seja, eu nunca testei isso, cara. Mas eu acho que dá pra vocês pegarem no ombro também. Numa batalha seria muito útil. Mas só de vocês estarem perto de mim, vocês já recuperam a vida também. Ah, eu tô percebendo. Pior que é verdade, é verdade. E você, Usky? Você tem alguma coisa nova? Ah, eu tenho nove caçapas. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que o Crazy vai dar pra vencer, né? Deixa eu ver. Deixa eu... O seu é mais feio, né? É, é mais bonito. Você acha mais bonito? Eu acho mais bonito. Isso aí não é mais bonito não, cara. É sim. Não é, mano. Ô, gente, o meu não é mais bonito? O meu é mais bonito, pô. É o meu, cara. Parece que você tomou um soco, Usky. É, então. Parece que tá tendo biogias. Usky, a sorte tá mais pro meu lado. Mas e aí? Então você fica mais forte, me dá o tapa? Tá, poxa, tá. Nossa. Ele tá doido, galera. Não briga com esse cara aí, não. Caraca. É esse aí. Eu tenho justiça gelo também, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Quer testar no meu clone? Eu tenho que testar no game. Pode ser. Ó, aqui. Não. Tá, agora lutei com ele, então. Tá, eu tenho o chute gelo, hein? Tem esse rejuízo aqui? Ah, eu lembro desse. Ah, da hora. Legal, legal. Isso aí é só pegar uma distância assim, pessoal. Fica em cima dos lugares aí. Beleza, subi. Calma aí, pera aí, Usky. Pera aí, calma aí. Calma aí. O Rony tá com preguiça de subir, mano. Certeza, cara. Calma, deixa eu ir no meu tempo aqui, cara. Nossa, o tempo dele é nunca. Vai aí. Então, ó, vocês vão gostar desse chute aqui, eu acho. E foi. Tá, e eu acho que é só esse chute. Ah, eu também tenho chute de invocação, né? Ah, ô, Usky. Eu acho que se for fazer em dupla... Eu não sei se o Rony vai concordar comigo, mas provavelmente vai até porque ele é mais inteligente do que eu. Mas eu acho que, tipo assim, o meu modo e o seu combina, porque você pode prender no gelo e usar o Rasenga. E o Pablo combina com o Rony, é uma impressão minha. É, então, eu combino com o Rony. E eu quero testar uma coisa, guys, que eu não mostro de vocês ainda. Ah, eu também quero depois mostrar algo. Então tá, receba o meu poder total. Boa, moleque. Boa. Boa. Você quer testar no sapo ou no clone? No clone, no clone. Demorou, então. É muito... É muito... Tá aqui o clone, paradinho. Sai de perto, guys, por favor. Sai de perto. Tá, tô saindo de perto. Bom, posso mostrar, guys? Vai, mostra aí. É mais ou menos isso aqui, ó. Calma aí. Toma, Crazy. Oxi, o que é isso daí? É estilo partícula. Ele literalmente... É, eu errei seu boneco. Nossa, o cara tá com jutsu de partícula aí. Nossa, essa mira aí. Calma aí, galera. Calma aí, isso aqui pode me passar. Você deve fazer casa que é melhor, mano. Nossa. Pronto, guys, ó. Por isso que a vida dele foi destruída fácil. Toma. Enfim, esse é meu jutsu. O que vocês acharam? Cara, forte. Ô, Crazy, bota o seu clone aí que eu vou mostrar um jutsu meu bem da hora. Demorou. Tá aqui o meu clone. Vou fazer ele virar uma outra soninha. Ele já tá de perto, mano. Eu também vou sair de perto, cara. Tá. Por favor, calma, mano. Espera. Esse aqui é o meu novo estilo, hein? Estilo sono. Jutsu. Dormi. Ah, esse cara tá de tiração, mano. Ah, ele tá de tiração, velho. Tá, boa, boa. A gente tá se preparando pra uma guerra e esse cara... Boa, cara. Ah, outros. Você deve conhecer, mas você deve mostrar que nem esse aqui é. Uh, esse é útil. Uh, esse que é legal, hein? Acho que você enxerga, né, Crazy. Eu enxergo. Enxerga? Aham. Beleza, tá. Vou fazer uma combinação com isso. Sabe o que dá pra fazer com isso, mano? Acordar o Rony na base do Rasengan, cara. Não, não, não. Acordou? Ele acordou. Cara, se ele não tiver acordado... Rony... Eu acho que eu fiz ele dormir de vez, cara. Ah, esse cara. Ah, já sei como eu vou acordar ele. Já sei, já sei. Vamos colocar o sapo pra fazer xixi nele. Não, que não. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 faz xixi nele. Ele vai vigiar no Rony. Ele vai vigiar no Rony, mano. Já era. Acordou. Rony... Ah, mano, vamos deixar esse cara por aí, cara. Eu vou continuar meu treinamento. Vamos lá pra vila, Crazy? Que pra vila, aqui? Alguém sabe o estilo fogo. Eu não deixo nem o cara dormir, cara. Que saco, mano. Cara, eu não sei. Alguém sabe o Juto de Fogo aqui? Eu sei. Aí, o Rony sabe. Eu tenho o estilo fogo, mas eu não sei nem o Juto. Cara, eu sei alguém que pode ajudar vocês. E logo... Ah, vocês já conhecem. É o Khan. Logo, logo ele vai vir pra cá. Amigos de Konoha, hoje eu chamei todos vocês porque o Khan falou que teria que ter uma reunião urgente. Sobre o quê? Eu não sei, mas espero que vocês estejam preparados para o pior. O pior? Galera, 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 galera. Eles estão vindo, eles estão vindo aqui. Quem tá vindo? Eles estão vindo aqui. Akatsuki, Akatsuki, Akatsuki tá vindo, Akatsuki tá vindo. Quando? Que horas? Agora, 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 agora. Agora? E por que tu avisou agora, mano? Por que eu descobri agora? Aham. E o que a gente tem que fazer? Não sei, a estratégia tá pronta, né? Cara, que nem eu que sei. Tá pronta. Tá pronta, tá pronta, tá pronta. Cadê o Usky? É verdade, cadê o Usky? Mano, mano.